Honda cria novo Civic bem mais descolado, com novas cores e novo nome. Confira tudo neste vídeo até o final. Mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal, é muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. Amigo espectador. Este modelo chamativo das imagens é o novo Honda Integra 2022, nada mais do que uma variante do Civic de nova geração com um outro design. Há pouco mais de um mês, a Cura, submarca de luxo da Honda, confirmou a volta do nome Integra em um modelo global. O renascimento de icônica esportivo. Criado pela Guangqi Honda, uma das Joint Venture da marca japonesa na China, o novo Honda Integra será produzido em Guangzhou, enquanto o Civic é montado pela Dongfin Honda em Wuhan. São muito parecidos visualmente, com o Integra adotando um visual mais estiloso pelo uso de faróis de LED mais finos, e com uma grade levemente maior que usa um padrão de colmeia. Na traseira, onde estão as lanternas de LED redesenhadas para ficarem mais esguias e ocuparem menos espaço. A saída dupla de escapamento, e o leve spoiler na tampa do porta-malas contribuem para deixar o Integra um pouco menos sóbrio do que o Civic. Terá cores bem diferentes, como azul esmeralda e amarelo Fieri, além de novas rodas de até 18. A marca não divulgou seu interior, mas esperamos que a cabine seja essencialmente igual à do Civic. Na motorização também não foram revelados, embora o emblema 240 turbo, na traseira indica que terá 240 Nm de torque, 24,5 kgfm, que é exatamente o que o motor 1.5 turbo entrega, além dos 182 cv, transmitidos para as rodas dianteiras por um câmbio CVT. Por outro lado, sabemos que o Integra chinês terá uma transmissão manual de 6 marchas, assim como o Civic hatchback. A Honda iniciará as vendas do Integra na China antes do fim do ano, e os preços ainda não foram divulgados. E aí, curtiu? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final, vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho